Parabéns a toda a equipe da Compass Wall pela performance no estudo de nuvem híbrida, que inclui data center, hosting e nuvens privadas, com a evolução de serviços que vem sendo feito pela empresa, a modernização, o número de parcerias, a presença em todo o território nacional e uma grande capacidade de crescimento, de enfrentar mudanças, uma resiliência bastante grande de toda a equipe, de toda a empresa, em conseguir manter uma competitividade, alta competitividade, em todo o território nacional, em frente a concorrentes multinacionais e em novos concorrentes que surgem no mercado. Portanto, um excelente trabalho. Parabéns a todos. Parabéns a Compass Wall, que é o resultado, a separação da operação do Wall DIVIO e com foco em desenvolvimento de software e transformação digital, foi considerada como Rising Star no quadrante MSP for Azure, por conta de alguns diferenciais que eu vou relatar. Ela possui uma forte consultoria e uma grande capacidade na gestão do ambiente Azure. também tem amplos e profundos conhecimentos em aplicação de metodologias como Agile, DevOps e possui um grande portfólio de serviços que cobre segurança, análise de dados, gestão de containers, CICD, DRP e assim outros serviços também. Parabéns ao pessoal todo da Compass Wall pela excelente resultado dentro de nuvem pública, que é um mercado novo, um mercado que vem sendo ameaçado por vários concorrentes novos e concorrentes já existentes. E a Wall tem oferecido um portfólio bastante amplo, o que oferece o maior número de nuvens públicas para poder ser gerenciado, provendo o maior número de alternativas para os clientes, com várias tecnologias possíveis, várias parcerias possíveis. Um excelente resultado, parabéns a todos. É muito prazeroso poder ver a evolução toda da equipe nesses mais de 20 anos que existem no serviço da Wall, quase 30, acredito. Parabéns e continuem assim, com essa persistência, insistência e mantendo-nos na liderança do mercado.